Olá! Olá, Pamela! Tudo bom? Tudo bom! Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Está no ar o meu, o seu, o nosso Sempre Bela, que hoje está recheado de dicas e muito mais pra todo mundo, viu? Hoje nós vamos ter transformações. Ah, eu visitei a casa de uma telespectadora, uma fã da gente, olha, e tem uma história maravilhosa. Tem o Alô, Silvio, que você de casa deve ter mandado o seu vídeo. Vai ter várias dicas aqui pra vocês. Tem também transformações inspiradas em celebridades, viu, Pamela? Tem muita coisa, viu? Uau! Está bom demais o programa. E por aqui nós temos também cromoterapia. Vamos descobrir como essa técnica pode te ajudar a perder medidas. E além disso, vamos falar sobre ortodontia na terceira idade. Saber que não são só os jovens que podem se beneficiar com o uso de aparelhos, os mais velhos também podem. Olha quanta coisa sempre bela, viu? Fique ligada porque vai ter muitas dicas de beleza pra vocês ficarem lindas, maravilhosas. E a gente vai começar com uma dica fantástica, né, Pamela? Vamos começar falando sobre cromoterapia. Silvinho, você fica assistindo. Eu vou bater um papo com a Roseli Siqueira. Pode entrar, Roseli. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Vem comigo. Bem-vinda, Roseli. Muito obrigada. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada pela visita, viu? Vamos para o nosso cantinho. Então, Roseli, pode vir pra cá. Estamos ao lado também da Diana Najara, que é modelo. Tudo bom? Seja bem-vinda. E vamos hoje, então, falar sobre cromoterapia. Isso, cromoterapia. Que é uma técnica que pode realmente auxiliar nessa perda de medidas? Sim. Porque o que acontece, normalmente, as células têm energia. Certo. E a cromoterapia, ela vai ajudar muito com as cores, porque as cores, elas têm energia. E essa energia das cores vai trabalhar o metabolismo. Uau! O que é isso? Um aparelho? É. Esse aparelho foi uma novidade na feira de Hong Kong, que eu estive. E hoje, está se trabalhando muito com leds. É como se fosse uma cinta de cores? Sim, uma cinta. E as cores, agora o vermelho, está agindo no metabolismo. Certo. Então, como as células têm energia, então, a hora que recebe a cor vermelha, então, trabalha as mitocôndrias. Como a gente, nós respiramos, as nossas células também respiram. Que curioso. Então, durante esse tratamento, você utiliza diversas cores. Isso. E cada cor traz um benefício para o nosso corpo. Exatamente. O vermelho, por exemplo, vai trabalhar as mitocôndrias. E a hora que ativa o metabolismo, é como se a célula fizesse um exercício aeróbio. Olha que maravilhoso. É isso que queremos, né, minha gente? Mas eu explico, então, como é que começa a sessão. Logo de início, você entra com a cor. Logo de início, já colar isto, as cores. E enquanto fica agindo, então, nós trabalhamos um pouquinho o rosto, pontinhos, por exemplo. Trabalha, respira, respira, por favor, profundamente. Fecha os olhos. Porque hoje, se trabalha muito corpo e mente. Porque muitas vezes, nós temos muitos problemas de tensão, de estresse profundo, que compromete muito a nossa circulação também. Porque aqui, nós temos esse pontinho, a hipófise, que é um trabalho da mente. Então, equilibra com uma musiquinha tranquila. Ai, que gostoso. E ao trabalhar a mente e o corpo, você consegue benefícios mais eficazes. Exatamente. Porque dessa forma, o metabolismo vai trabalhar mais rápido e também aliviamos muita tensão. E ao mesmo tempo, com o efeito das cores, então faz esse exercício aeróbio, queima triglicérides e vai moldando o corpo. Então, através da circulação, vai queimando o triglicérides, onde vai definindo a cintura, vai melhorando muito o aspecto da... vai diminuindo medidas mesmo. Que maravilha. E se sente algo? O equipamento, ele esquenta ou não? Não. Os LEDs, é só trabalho energético. Não sente nada. Só relaxa. E tem uma cor certa pra cada região do corpo ou não? É de acordo com o que eu quero? Não, é uma programação. Fica meia hora com o aparelho e as luzes vêm pra favorecer. Então, é circulação, é inflamação, é descongestionante o azul, tem o lilás. Então, tem uma gama de cores igual do arco-íris. Entendi. E cada gama de cores vai agindo no metabolismo. Então, nessa primeira etapa, que são com as luzes, meia hora de equipamento... Isto, meia hora. As cores vão mudar ou vão ficar o tempo inteiro na vermelha? Não, vão mudar. É uma mudança de cor. Vai mudar as cores. E enquanto muda as cores, nós fazemos o trabalho relaxante. Depois, de meia hora, nós tiramos o equipamento e fazemos a massagem. E é uma região por vez que você trabalha com ele também? É, agora mudou, tá vendo? Agora mudou com o azul. E o azul é uma cor descongestionante. Então, vai ajudar muito porque o intestino é considerado o segundo cérebro, principalmente essa região do abdômen. Então, muitas vezes, nós temos comprometimento, não é só pelo fato, falar assim, ah, eu engordei. Não. Às vezes, você tá com problema de inflamação também. Então, as cores vêm com esse projeto de tratamento de descongestionante, de alívio. As cores, elas vão realinhar nosso organismo? Exatamente, pode realinhar. Muito interessante. Vamos, então, para a segunda parte do tratamento e demonstrar o volume dessa massagem. Como que é a massagem que você faz enquanto as luzes estão agindo? É, agora eu vou tirar as luzes que fica meia hora com as luzes, né? Então, depois de meia hora, passou meia hora rapidamente aqui no Sempre Bela. É. E agora vamos para a massagem. Agora é a massagem. Então, durante o momento das luzes, você faz só uma massagem facial, correto? Exatamente. Agora é a corporal. É. Primeiro, eu uso um óleo essencial. Tem um princípio ativo certo para esse óleo? É, é um óleo que entra mais profundamente porque trabalha em ciclooxigenase. É um óleo essencial que realmente penetra. Tá. E você está aplicando em alguns pontos? Sim. Normalmente, a gente come muito rápido. Sabe quando você é acelerada? Sei. Então, olha... Sei bem. Então, esses pontinhos é para desbloquear. Quando nós acalmamos essa região do plexo solar, vai ajudar também a diminuir a ansiedade. Então, esse pontinho... Eu vou até dar essa dica para vocês em casa. Quatro dedos acima do umbigo. Você faz essa pressãozinha. Vocês podem usar uma menta em casa. Esses pontinhos que vocês usam de quatro em quatro dedos, mais ou menos, ele vai trabalhar esse equilíbrio energético. Então, você vai comer mais... Demagrar. Moderadamente. Exatamente. Diminuir a ansiedade. Que é uma das principais causas que fazem com que a gente coma tanto, né? Isso. Muito interessante. Isso ajuda também a trabalhar o equilíbrio do corpo onde emagrece, né? O tratamento como um todo, ele dura quanto tempo? É... uma hora. Uma hora. Então, meia hora inicial com as luzes. Depois é essa massagem, que é a segunda etapa. Isso. E a terceira etapa, o que temos? E a terceira etapa é a máscara de chocolate. Uma máscara de chocolate facial? Corporal. Corporal. Porque é o único princípio ativo respeitado internacionalmente que age no metabolismo celular é o cacau. O cacau. Porque o cacau... Fáscoa chegando, né? É. Já estamos no clima da fáscoa, na massagem também. Quais são os benefícios do cacau para o corpo? Porque o cacau, ele vai desintoxicar as células, que normalmente, um problema muito sério é as células inflamadas, congestionadas. Então, o cacau, ele também vai ativar o metabolismo e vai ajudar a emagrecer. Ótimo. Porque vai combater celulite, porque o cacau, ele desintoxica, a hora que as células absorvem o cacau, ela libera a endorfina, que ajuda o prazer e bem-estar. Ele vai nutrir, vai ativar o metabolismo e vai combinar muito com o LED, porque o LED, como é uma proposta natural, porque, assim, as nossas células, elas precisam queimar o triglicérides, a gordura sozinha. Então, o LED vem com um estímulo para melhorar a circulação e oxigenação interna, onde vai melhorar a condição da célula. Entendi. E o cacau é a mesma história, entende? Ele vai finalizar, então, esse processo, né? Isso. Que começou com as luzes, passou pela massagem com óleo essencial e chegamos aqui no cacau. Então, os benefícios, eles aparecem na primeira sessão? Ou eu vou sentir no tratamento? Na primeira sessão, a pessoa já vai sentir muito bem, porque o baixo ventre, nós temos muita tensão. Normalmente, problemas de chamar por neurose, que quando está muito presa no baixo ventre, compromete a circulação e as linfas. Então, nessa sessão, você vai desbloquear as linfas e aliviar essa aponeurose, então, a pessoa se sente muito bem. Que maravilha, que pauta interessante. Muito obrigada, Roseli Siqueira. Obrigada, eu que agradeço. Por trazer esse assunto que você descobriu em Hong Kong, como você disse. Trazer essa novidade em cromoterapia pra gente aqui do Sempre Bela. A Roseli Siqueira, ela é esteticista e cosmetóloga. O site dela é roselisiqueira.com.br e o Instagram, roselisiqueira. Perfeito, então. E a nossa modelo, Diana, é da maxfama.com.br. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Bom, e nós seguimos aqui o nosso programa com uma dica especial com você, né, Silvio? Uau, Pômena, quantas dicas bacanas, menina. Olha, adorei, viu? A gente está sempre aprendendo aqui no Sempre Bela, viu? Bom, falar em aprender, hoje eu vou mostrar, assim, vários cortes, várias tendências, vários estilos. E, claro, né, eu convidei uma cabeleireira maravilhosa, uma grande amiga, que é a minha amiga Márcia Maria. Querido. Tudo bom, Márcia? É um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Olha, obrigado por ter vindo aqui no Sempre Bela. Obrigada. E hoje nós vamos falar, assim, sobre os cortes que mais, assim, estão sendo pedidos nos salões. As famosas que estão usando aqueles cabelos, assim, que todo mundo quer se inspirar. Sim. Mostrar várias dicas. Sim. Vários truques. Sim. E despertar interesse para que elas também tenham esse desejo. Arrasou. Bom, nós temos, assim, várias celebridades que nós vamos nos inspirar para fazer esses cortes. Quero mostrar primeiro, então nós temos, assim, várias meninas. Tem, deixa eu ver a primeira, Suzana Vieira. Olha só que lindo esse cabelo. E o que você acha desse corte, Márcia? É incrível. Rejuvenesceu. Deu mais glamour. Bacana, né? Mais brilho na sua pele. Muito linda. Tem mais. Deixa eu ver a próxima. Quem é? Olha aí. Fernanda Vasconcelos. Olha que linda, maravilhosa. Valorizou, né? Fernanda Vasconcelos. Linda. Um corte super bacana. É um pixel. É, um pixel com um grande franjão que valoriza qualquer rosto. É? Quem é a próxima? Deixa eu ver. Olha que chiquérrima esse corte também, maravilhoso, né? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, ó. Linda. Um curtíssimo. As franjas. Todo mundo tem franja, né, Márcia? Ah, é. Porque é uma coisa que deixa a pele... A pessoa graciosa. Fica fina, né? E o rosto fica bacana também, o efeito, né? Olha esse outro. Semicurto, já não é tão curtinho demais, né? Sim, sim. Esse daqui já tem um pouquinho mais de degradê e um pouco mais de corpo em toda a extensão do fio. Olha só. Cada... Olha esse também, um chanel mais... Ah, é lindo. É mais um trapézio. É um estilo mais trapézio, né? Uma linha Carré com pequenos degradês que dá esse efeito um pouco arredondado, né? Ah, que agora minha amiga maravilhosa que vai cortar. Tudo bom, Dri? Tudo bem, Silvia? Bem-vinda aqui no Sempre Bela. A Adriana vai fazer um corte. Vamos mostrar? Qual desses, qual destas famosas vai ser assim a inspiração para a Adriana? Vamos mostrar? Olha aí. Qual vai ser? A Lia, a Júlia da Lavia. Olha que lindo. É, linda. A advogada, né? A advogada da novela. Vamos lá, vamos fazer um corte lindo. Top, Adriana. Esse cabelo vai combinar com a Adriana? Combina com a Adriana. É importante ver que o rosto dela, ela tem uma força num triângulo invertido. Então, esse acabamento aqui na altura da nuca vai dar um equilíbrio no rosto dela e vai deixá-la mais bonita e mais jovem. É um curto que combina para quem tem rosto redondo, quadrado, oval ou tem alguma restrição esse tipo de corte da Júlia? Olha, tudo vai de acordo com a pessoa de utilizar outros recursos que possa equilibrar. Porque normalmente, às vezes, pessoas que têm rostos mais redondos têm o desejo de ter cabelos curtos. Então, como ela vai compensar? Deixando um pouco mais longa a nuca, usando o acessório, por exemplo, como um brinco mais longo, uma gola mais alta. Então, sempre há alguma maneira de você fazer a correção e deixar o rosto e ela mais harmoniosa. Eu estou curioso e o pessoal de casa também deve estar morrendo de curiosidade. Vamos. Vamos começar esse corte? Vamos lá. Vamos lá. Agora, diga o seguinte, é um cabelo prático para a pessoa no dia a dia, para ela poder ficar do lado de cá para não te atrapalhar? A Adriana, ela tem o cabelo bastante ondulado na raiz. Tem, tem ondulação. Então, é sempre importante que ela faça um controle desse fio frisado, para que ela possa, então, ter mais facilidade de manusear durante a semana. Porque nem todo mundo tem a disponibilidade, por exemplo, de fazer escova duas, três vezes por semana, num salão. Muitas mulheres, Márcia, falam assim, ai gente, eu quero cortar o cabelo curto porque eu não quero ter trabalho, quero levantar e estar pronta. Eu acho, minha opinião, como cabeleireira, você também é cabeleireira, você sabe muito bem. Não é tão prático assim, né? É bom a gente explicar para a cliente isso, né amiga? É, se ela tem a habilidade de se arrumar sozinho e ela tem uma raiz mais controlada, é, às vezes, mais fácil dela ter um cabelo curto do que também ter um cabelo comprido e preso a semana toda, né? Porque, às vezes, o cabelo curto vai te dar um ar mais despojado, mais moderno e, se você souber lidar bem, não vai ter problema nenhum. Tem que se arrumar. Eu acho que a mulher merece se sentir cuidada, mais elaborada, com uma boa maquiagem, um batom, pelo menos, um brilho. Eu acho que a mulher merece. O cabelo curto, eu sempre digo para as minhas amigas, Márcia, ele é um cabelo muito bacana, ele é um cabelo fácil, ele é um cabelo prático, mas acontece que ela precisa de ter uma produção, de estar sempre se arrumando, né? De ter uma maquiagem, de passar pelo menos um gel, meninas. Podem passar, porque fica bonito. Sim. Fica muito moderno, fica muito, assim, valoriza mesmo a expressão. Essa coisa de ir lá, vai, largar, sair, a gente não faz isso com roupa, né? A gente diz sempre que quando você vai, vai sair, você vai passar, vai sair com uma camisa sem passar? Não. Não dá. Então, por que a gente vai passar uma, usar um cabelo sem passar um secador? Sim. Então, tem que fazer as pazes com o secador, não é? A produção, né, amiga? Porque o medo que elas, às vezes, ah, eu não vou usar secador, mas, puxa vida, o secador muitas vezes é um recurso que vai dar um pouquinho mais de trabalho pra ela, no início, mas depois vai ficar fácil, o dia inteiro ela vai ficar penteada. A Adriana, a Adri sempre vai ficar produzida, maravilhosa, tudo muito bem arrumado, o cabelo, então tem que estar sempre, né, com uma maquiagem, claro, com uma secadinha básica, passa uma piastra no cabelo, tudo isso facilita pro dia a dia da cliente. Silvio, é importante dizer aqui que nós fizemos uma pré-secagem só pra controlar um pouco a raiz dela, que está um pouco mais cacheada, né? Então, isso faz com que a gente também controle a extensão do corte que nós vamos dar. E se não, eu levaria muito tempo pra fazer um corte e depois secar. Como nós aqui sempre temos muito pouco tempo, é importante que a gente vá fazendo esse controle, ó. E a manutenção, Márcia, porque é um corte curto, na verdade é um cabelo que vai mudar bastante, vai valorizar bastante o rostinho dela, mas a manutenção desse cabelo, qual é o período que ela volta pro salão pra fazer um corte? A Márcia e as meninas de casa também que querem cortar o curtinho. Veja, um cabelo curto, ele mostra uma desigualdade no crescimento mais rápido de que um cabelo comprido. Nem sempre... Perde, né amiga? É, porque é como a unha. Você não fica um mês sem lixar, você vai perceber que ela vai ficar muito diferente umas das outras, porque elas crescem diferentes e assim vai ser o fio de cabelo. Vai perder rapidamente. Vai perder rapidamente. Eu falo até pras meninas, Márcia, se você vai concordar, falo, ó, corte curto das meninas é igual o masculino. Ele tem 30 dias de prazo de validade. Sim, sim, sim. É, ele chega no máximo 40 dias pra você devolver aquela forma original que você teve no início do corte, né? Uhum, e aí dá um efeito bacana e não perde o corte também da cliente, né? Sim, sim. Bom, a gente percebe que o corte curto aqui na Adriana, ele vai trazer mais leveza pro rosto, mais praticidade, se ela fizer um processo que vai controlar um pouco mais as raízes dela. E ela certamente vai bater um secador e vai ficar com o cabelo arrumado mais tempo. E também fazer um cabelo longo e mantê-lo sempre preso, não é? Fala a verdade aqui. Ah, não é? Fica amarrado, Márcia. Eu acho que não é... Fica fácil, fica prático, ó. E levanta a altura do osso occipital, né? Que afina o rosto da Adriana. Sim, ó, que lindo que ela já fica. Adriana, vira um pouquinho o rosto pra câmera. Ó, que bárbaro. Márcia, muito bonito, tá arrasando, tô gostando. A nuca já está linda, viu? Mas você não vai ver agora não, viu, Adriana? A Adriana não vai ver o corte agora, daqui a pouquinho ela vai ver. Como também você aí de casa vai ver um novo corte também, que a Márcia vai preparar pra gente. Uma outra inspiração que ela preparou, que eu com certeza, olha, eu vou adorar. Eu adoro ela, essa inspiração e vai ficar maravilhoso. Agora eu vou falar daquele momento que todo mundo adora. O pessoal de casa fica torcendo pra ver quem é que vai aparecer aqui na nossa tela. Que é um momento maravilhoso que é o Alô Silvio. Pode rodar o VT. Ah, e aí, quem será? Quem será que mandou mensagens pra nós aqui no WhatsApp e que vai aparecer aqui na minha tela? E claro, eu vou responder as perguntas. Eu quero ver quem vai ser a primeira. Pode rodar a produção. Oi Silvio, eu fiz uma progressiva e meu cabelo ficou muito amarelo. Agora eu não sei como tirar esse amarelo do cabelo. O que é que eu posso fazer? Amiga, é o seguinte. Primeiro, por que o cabelo fica amarelo com a progressiva? Pode ser por causa do pH do produto que você utilizou, mais o calor do secador e a chapinha. Então ele pode amarelar o cabelo, tá bom? Bom, primeira coisa. Não deixe amarelar colocando um pH muito alto do produto e também fontes muito quentes. No caso da chapinha ou do secador. Agora, um tonalizante vai eliminar totalmente esse amarelo do seu cabelo, tá bom? Procure um profissional, matiza esse cabelo e elimina o amarelo. Agora, no caso do tom, você pode também estar utilizando os shampoos matizadores. Ou azul ou prata. Também vai eliminar o amarelado do fio, tá ok? Muito obrigado. Próxima pergunta. Oi Silvio, eu tô aqui pra você me dar uma dica como que eu faço pra dormir e acordar com o cabelo arrumado. Vou ao salão, arrumo, pago uma fortuna pra fazer uma escova e no outro dia meu cabelo acorda como se nada tivesse acontecido. Por favor, me dá uma dica pra eu acordar bela com o cabelo sempre arrumado. Que maravilha, olha, muito bacana. Mas é o seguinte, primeira coisa, você vai no salão, você vai tomar banho depois que você fez a escova? Primeira coisa, coloque uma toalha na cabeça, porque o algodão da toalha vai pegar a umidade do banho e não vai deixar o cabelo murchar. Outra dica que também funciona bastante. Quando você for dormir, ou você enrola os bobs no cabelo, pra ele ficar bonito no dia seguinte, ficar com cara que você acabou de sair do salão. Ou então você faz alguns dedinhos, enrola aqueles rolinhos todos com o dedinho, prende com o grampo, deixa o cabelo todo preso. Pra na hora que você dormir, não ficar amassado, bagunçando o cabelo todo. E aí quando você acordar, solta e somente com um pouquinho de silicone na mão, com os dedos vai penteando o cabelo. Ele vai ficar muito bonito e vai durar bastante a sua escova, tá bom? Obrigado pela participação, tem mais alguma? E a dúvida de hoje vai para esses queridos cabelinhos. O que fazer com os babies hairs? Os cabelinhos novos? Adorei, Luísa, olha só. Os baby hairs, eles são terríveis e quase todo mundo tem, tá bom? Não é só você que tem não. Eu tenho aqui também a Kézia, que é a minha modelo. Kézia, bem-vinda, tudo bom? E ela tem alguns baby hairs, como todo mundo, eu disse agora há pouco. E olha só, esses fiozinhos pequenos que aparecem justamente aqui na região frontal. Primeiro, por que que eles aparecem? Por que que eles surgem, o baby hair? Alguns fatores podem contribuir para esses fiozinhos ficarem todos quebradinhos e sempre assim espetados na frente. Ficar horas com o cabelo preso. Isso não é legal e com certeza vai quebrar o fiozinho. Outra coisa, muito secador, muita chapinha, coloca demais nessa região frontal, também pode romper esses fiozinhos que são novos. Então, para eliminar esses fios, duas opções. Primeiro, uma queratina. Você vai colocar a queratina líquida duas vezes por semana, com o cabelo lavado, aplica no cabelo, coloca um pouquinho de secador, numa temperatura média, não muito quente, e deixa essa queratina no fio, para que ele fique forte e saudável esse fiozinho e não ficar quebrando. Outra opção, que é o que eu vou mostrar aqui agora, um pouquinho do leave-in. Aqui está, ó. Um pouquinho do leave-in. Espalha nas mãos, com o cabelo já previamente seco, e você vai passar nesses fiozinhos, para que eles não fiquem espetados e, com certeza, dá uma forma bonita no seu cabelo. Ó, ele vai colar um fiozinho no outro, não vai mais te incomodar. Agora, cuidado com o calor, ficar preso por horas o fiozinho, tudo isso vai ser mais favorável ao surgimento dos baby hair, tá bom? Agora, tratar, hidratar, isso é muito importante também, não só pela região frontal, como para toda a extensão do cabelo, tá ok? Bom, meninas, obrigado por vocês terem mandado o vídeo, continue participando aqui do Sempre Bela, esse quadro é para vocês aí de casa, mande mensagem aqui no nosso WhatsApp, participe, quem sabe na próxima semana, não é você que aparece aqui na nossa tela, viu? Agora, minha amiga Márcia já trocou a modelo, olha só. Já, já tem uma menina quase pronta. Agora é Inês, tudo bem Inês? É Inês. Bem-vinda aqui no Sempre Bela, vai transformar também? Ó, mudar totalmente? Totalmente. Arrasou, vai mudar tudo Márcia. Vai ficar uma nova mulher. Ah, agora qual será a inspiração da Inês? Vamos ver? O meu pode ser? Não pode ser uma inspiração para o meu? Não, não. Tá muito curto? Muito curto. Quem será? Deixa eu ver quem é que vai ser a inspiração. Deixa eu ver. Ana Maria Braga. Nossa, tá lindo esse cabelo, hein? Ela realmente ficou lindíssima. Olha que nuca, olha que frontal maravilhosa, uma geometria na parte da frente, né Márcia? Valorizou muito, né? Quem é que pode usar esse tipo de corte? Qual o formato de rosto que combina? Bem, da mesma forma com o corte anterior, que era bem curtinho, todos os rostos combinam. Então, é lógico que sempre os acessórios vão dar um outro, outra pegada. Neste caso aqui, nós temos a Inês com também um pescoço um pouquinho mais largo. Então, se nós fizermos essa movimentação, ele vai cavar um pouco mais. Construir um pouquinho de movimento na parte superior e no alto da cabeça, para trazer esse equilíbrio. Agora, todas as mulheres ficam muito bem com este corte, que vai modernizar, vai deixá-las mais dinâmicas, mais alegres, mais sensuais. Mais chique. Vamos lá, então? Bora. Vamos virar aqui. Pode cortar, Márcia. Esse corte é muito legal, porque ele tem essa inclinação bem acentuada aqui na nuca, que vai dar também um efeito incrível. É uma nuca alta, né? É uma nuca... É um chanel, na verdade, né, Márcia? Sim, ele tem uma base de chanel. Mas ele tem bastante degradê aqui nessa zona do occipital. Isso, para quem tem pouca estatura, eu acho super bacana, né, Márcia? Você não acha? É, eu acho que a pouca estatura sempre é mais difícil para qualquer corte, né? Porque a gente é pequena, então nunca é muito fácil. Mas esse corte vai dar, sim, um poder para ela. Isso faz ela crescer. Deixa ela chique, né? Eu acho. Olha a Inês, vai ficar mais maravilhosa, mais bela. E vai ficar sempre bela. Com certeza. Porque esse corte vai durar bastante tempo, né? Márcia, esse tipo de chanel é um chanel que já foi utilizado, já fizemos bastante ele em outras épocas, em outras temporadas. Os cortes sempre voltam e sempre vão voltar? O que você está achando, assim, desse momento agora, dessas releituras de cortes? É, na verdade, alguns cortes são clássicos e eles vão e voltam mesmo. Mas eles sempre voltam com uma pegada mais moderna, ou na cor, ou no acabamento, ou nos finalizadores que vão dar mais ou menos textura. Isso vai trazer sempre um novo tom para o trabalho, para o corte, entendeu? E a pessoa, cada vez que passa, cada época que passa, bom, a gente, eu e a Márcia, a gente começou agora há pouco, a gente corta a cabelo há pouco tempo, né, Márcia? É, há poucos meses, poucos meses. Você tem quanto tempo de profissão? Eu vou entrar nos 35. 35? É, eu digo sempre que eu tinha 5 anos, quando a mamãe deu a primeira tesoura, a água. Mas eu tenho muito orgulho desses anos todos. A mãe da Márcia não deu boneca para ela, deu uma tesoura. É que a gente realmente, quando gosta muito do que faz, nem percebe o tempo que passa, né? Sim, é verdade. E depois, quando a gente faz um trabalho que traz a autovalorização da mulher, isso nos faz mais feliz, né? Sim, com certeza. E poder transformar, poder devolver autoestima, levantar um visual de uma cliente, isso é tão bom, isso não tem preço. Eu acho que não tem preço. Você vê que eu estou aqui fazendo um corte um pouco com a escultora, justamente para trazer um pouquinho mais de leveza para este corte. É bacana, eu não fiz isso ainda, vou fazer uma aula, vou praticar. É muito gostoso. Eu também aprendo, viu, no Sempre Vela, viu? Eu aprendo todos os dias. Eu aprendo muito aqui, viu? Verdade, eu também aprendo todos os dias. Por que você escolheu a tesoura de desfiar a escultora para fazer essa linha? Se você observar bem o corte da Ana Maria, ela tem um degradê muito sutil, mas é de se perceber a junção entre uma faixa e outra do cabelo. E agora, você com esse efeito da escultora, você cria essa tridimensão no corte. Eu gosto demais. Eu gosto, porque não dá aquele acabamento certinho, aquela coisa marcada, né? E aí fica mais interessante quando ela estiver pronta, você vai perceber que o cabelo vai ficar extremamente leve e sem a marcação do corte. Eu estou curioso para ver o cabelo da Adriana, que a gente acabou de cortar. Eu não, né? A Márcia que cortou. Acabamos juntos. É, acabamos juntos. E ela está fazendo agora uma escova maravilhosa. E daqui a pouquinho, meninas aí de casa, vocês vão ver o resultado, que com certeza vai ser transformação total para a Adriana, que já está ali escovando. E agora, vocês se lembram das meninas que começaram a cortar o cabelo aqui agora há pouco? Mas olha só, a Márcia já terminou os cortes. Já. Agora, o pessoal de casa está curioso para ver como que essas meninas estavam. Vou mostrar primeiro o antes da Adriana. Quer ver? A Adriana estava mais ou menos assim, ó. Um cabelão reto, né, Márcia? Sim. Pesado. E uma nuca, assim, longa. Longa. Uma raiz bastante ondulada. Deixava ela mais para baixo, mais baixinha, né, Márcia? Sim, com certeza. Agora, pessoal de casa, esta aqui, olha só a lateral dela também. Esta aqui é a nova Adriana, aqui está ela. Olha que nuca maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá. Vira, Adriana. Vira um pouquinho para cá. Ó, pode virar. Olha lá. Ó. Realmente é um corte que empodera a mulher, porque uma mulher que faz essa radicalização, ela tem uma personalidade bastante forte e moderna, acima de tudo, né? Olha só como ficou, Adriana. Olha o seu pescoço, como você ganhou uma leveza na região frontal aqui, né, Márcia? É, e ela aqui também pode colocar tanto na lateral, como deixá-lo um lado coberto ou outro lado solto. E a referência ali do lado, que foi a inspiração, né, que ela pediu e a Márcia executou, que foi da Juliana da Lavia. Olha que lindo. E é uma coisa, assim, importante de se ressalvar, que depois que ela fizer esse controle de raiz, ela vai ficar exatamente igual a atriz. E prático para ela também. Ah, muito. Arrasou. Gostou, Adriana? Muito, obrigada. Muito. Ah, que bom. Você ficou maravilhosa. Agora, a outra inspiração que a Adriana fez na Inês. Sim. A Inês também mandou mensagem para a gente aqui do Sempre Bela. A Márcia fez o corte da Inês. A Inês estava mais ou menos assim, agora há pouco, aqui, quando chegou ao nosso estúdio. Olha só como estava a Márcia. Eu acho que ela estava mais madura do que ela realmente é. Ela ficou com o nariz mais proeminente e ficou com a bochecha também mais cheinha. Envelhecia o corte, traduzindo. É isso mesmo. A Inês queria ficar uma moça, uma menina, rejuvenescer. E aí a Márcia cortou com uma inspiração maravilhosa. E ali está a Inês. Vamos lá do ladinho dela? Vamos, vamos. A Inês, se eu passar por aqui. Nossa, que linda que você ficou. E essa nuca? Ah, olha, abaixa bem a nuca pra eles perceberem. Olha que linda que é. Que tudo. Que é exatamente igual a da nossa inspiradora, não é? Que foi a, deixa eu ver, pode mostrar a produção. Ana Maria Braga. A Inês mostrou uma inspiração que foi o do estilo da Ana Maria Braga. Vira, pô. Ó, quer ver? Quer ver? Quer ver? Vira, vira, vira. Aqui. Ah, lá está. Olha, isso. Uma nuca alta, um cabelo que dá um certo volume, né, Márcia? Isso, que é bastante importante pra Inês, porque ela tem o rosto arredondado. E se você ganha um pouco de volume nessa parte posterior da cabeça, vai equilibrar o seu rosto e ela vai se sentir realmente poderosa. Olha isso, ficou maravilhoso. Gostou? Gostou, Inês? Amei. Ai, que chique. Olha o antes, olha só. Olha como não favorecei aquele corte não, viu, menina? Pelo amor, olha só. Que diferença, né? Ficou uma menina. Você viu que você ficou com o rosto mais fino, você ficou com o rosto muito mais fino, você parece que até cresceu um pouco. É. Né? Isso deu poder pra ela agora. Olha só esse salto, viu? O corte faz a pessoa ficar mais alta. Márcia, arrasou. Ai, eu fico feliz porque a gente mexe muito com a autoestima das nossas clientes. Ai, que bom. E isso, pra nós, é um presente, né? Pra tudo. Do nosso, da nossa profissão, do nosso talento. Presente foi pra mim e pras meninas do Sempre Bela, que teve você aqui hoje no nosso palco. Eu que agradeço. Abrilhantando. E vocês que mandaram mensagens. Sim, com certeza. Que tá sempre acompanhando a gente aqui no Sempre Bela, os domingos. Obrigado, viu? Vou deixar os contatos da Márcia Maria Morelli. Ela atende aqui em São Paulo. E o site da Márcia é marciamaria.com.br. Também tem no Márcia Maria no YouTube, Márcia Maria Pro no YouTube. Então, quem quiser fazer um corte, mudar o cabelo, é só entrar em contato com a Márcia, que ela é maravilhosa. E eu recomendo, porque ela é uma grande cabeleireira, uma grande profissional. Márcia, dá um beijinho aqui, amor. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo aqui. Um grande abraço pra toda a produção. E, meninas, arrasem. Arrasou, viu? Obrigado, meninas. Obrigado, Márcia. Olha, gente, que bacana, né? Como é bacana essas transformações. Como é bonito poder transformar, levantar a autoestima das mulheres. Isso realmente não tem preço, viu? Que gostoso. Bom, seguimos o programa agora com um assunto muito interessante, que é a ortodontia na terceira idade. Você aí, que já não é tão jovem e pensou que não podia colocar um aparelho pra arrumar os dentes, pode. Será que dá tempo ainda? Será que dá? Vamos descobrir isso? Vamos descobrir, junto com o doutor Edmilson Pellarigo. Obrigado pela visita, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, estamos à disposição. Bom, doutor, me explica pra gente, antes de mais nada, até qual idade o paciente pode colocar um aparelho? Bom, hoje nós não temos mais restrição em relação à idade do paciente pra fazer esse tipo de tratamento, que seja a ortodontia. Se o paciente tiver condições de saúde geral e saúde bucal adequadas, que seria uma boa higienização, não fumar ou, muitas vezes, não ranger dentes, você consegue colocar o aparelho dentro de uma forma adequada e fazer com que o tratamento tenha um resultado final muito satisfatório. E como é que vocês vão selecionar ou escolher o paciente pra colocar o aparelho? Quais são os principais sintomas, os principais problemas que você vai... É, hoje o idoso, muitas vezes, com acessibilidade dos implantes, o idoso, ele tem interesse em colocar próteses e implantes. E a ortodontia, ele é um parceiro técnico no sentido de alinhamento desses dentes. Então, muitas vezes, a procura do paciente no consultório está em função de reabilitação de próteses. Então, você faz toda uma documentação, radiografias, modelos e faz uma análise daquela gengiva e daquele periodonto, que é a parte óssea de sustentabilidade dos dentes. Então, em cima disso, é feito todo um planejamento, coloca-se o aparelho para alinhamento dos dentes, para uma futura colocação de implantes e próteses também. Nós temos algumas imagens dessa colocação do aparelho. Vamos colocar, então, na tela para entender direitinho como é que funciona esse trabalho. Explica pra gente, doutor. É, inicialmente, faz-se uma limpeza nos dentes, no sentido de deixar a superfície bem lisa. É feito todo um trabalho, que seria colocar um ácido para preparar a superfície. Em cima disso, depois, é colocado um primer, onde você vai colocar a resina para ser colado o bracte, que é a pecinha do aparelho. Certo. Então, é feito toda essa estrutura, aí passando o ácido, logo depois vem a pecinha chamada o bracte, que hoje, no mercado, nós temos vários tipos. O de aço, o de porcelana, o de resina. Vai depender muito da função, vamos falar assim, da necessidade do paciente e ele querer colocar o aparelho, às vezes, principalmente o pessoal de televisão, que é algo mais estético, você pode colocar um aparelho dentro desse foco aí. Qual que é o aparelho mais discreto que nós temos no mercado? É o aparelho de porcelana, né? Hoje está muito em voga o aparelho de safira, que ele é bem branquinho mesmo, aonde você fica quase imperceptível no sentido visual, né? Eu usei esse daí, você tem até a demonstração. Ah, sim. Eu usei esse. Ai, doutor, mas eu sofri tanto com esse aparelho, meu Deus. Você chegou a usar o aparelho? O de ferrinho, usei também. Você usou? Nossa, dá muito secreto. Esse, na verdade, é o que mais comumente é utilizado pela população, né? No sentido que é o de aço, você faz as movimentações, muitas vezes ele causa inicialmente qualquer aparelho, qualquer coisa na boca, causa um incômodo, né? Mas o objetivo final é o mais importante, que é o que? Ter o sorriso perfeito, a mordida correta e o que a gente chama de oclusão, tá? Tem que focar no objetivo e seguir em frente. E em relação ao resultado final, muitas pessoas nos procuram hoje, não só pela estética, mas pela função mastigatória, que é melhor mastigação, que é ter uma... pensando lá na frente, né? Porque todo mundo vai envelhecer e a gente tem que ter qualidade de vida. E já que estamos falando do uso do aparelho na terceira idade, quais são os benefícios que vão além da estética, doutor? É, em relação à ortodontia, quando se coloca um aparelho, você tem uma melhor função, que seria uma função mastigatória para mastigar melhor esses alimentos, triturar melhor esses alimentos e também em relação a você, com o objetivo de colocar o implante, alinhar e arrumar o espaço para um alimento dental. Ah, peraí, então você pode colocar o aparelho num idoso, preparar o formato do dente, da boca, para depois colocar um implante? Sim. Abrir espaço, talvez? Abrir espaço, exatamente. Porque muitas vezes, quando há precoces em relação a dentes, os dentes, eles inclinam, aí você não tem mais espaço para colocar o implante ou uma prótese. Então, o primeiro objetivo, inicialmente, é alinhar esses dentes para futuramente colocar o implante e a prótese. Eu usei, eu me lembro bem que eu usei aproximadamente por uns oito anos, quase dez eu usei o aparelho. Certo. É diferente para o idoso, o período, o tempo, enfim, muda muito? Na verdade, assim, vai muito desse exame inicial que você faz com o paciente, qual é o objetivo dele? Porque muitas vezes, é como eu falei para você, no sentido de abrir o espaço e, de repente, em alguma região específica, para colocar o implante. Isso é mais rápido o tratamento, tá? É claro que se o tratamento for feito de uma forma, você melhorar a mordida, a oclusão, você vai ter um período aí de 24 a 36 meses, uma média. Agora, casos específicos, você consegue aí um ano, oito meses, fazer no sentido de abrir o espaço e colocar o implante daí. Mas a resposta é a mesma de um paciente mais jovem? Não há alguma mudança por ser idoso? Sim, na verdade, o metabolismo é diferente, né? É mais lento. Então, por isso, de todo um cuidado prévio no sentido desse tratamento. Verificar tanto a parte clínica desse paciente, quanto a condição bucal. Periodontal, se não tem tártaro, inflamações genuais, para precocemente cuidar disso, para daí poder levar o tratamento da melhor forma possível. Hoje, também, muitas das reclamações são dores de cabeça. Então, o foco inicial também está em alinhamento dessa mordida, fazer com que a oclusão seja perfeita, para que isso possa assumir e melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Em alguns casos, pode usar aparelho móvel ao invés do fixo? É, por isso, dentro do caso de pacientes mais jovens, isso é muito utilizado. Já em pacientes adultos, são casos muito específicos no sentido do aparelho móvel. Então, tem que ser feito bem um planejamento, documentação, modelos e radiografias, para poder ser feito um melhor planejamento. Bacana. Então, os idosos podem e devem utilizar aparelho, sim. Não tem mais aquela... Porque tinha até um certo... Não sei, não é bem um preconceito, mas tipo assim, até X idade você pode usar aparelho, depois não usa mais. Então, isso é mito. Isso já não existe mais, mesmo porque o Brasil vai ser um país de idosos. Sim. Segundo o IBGE, dentro de 40 anos, o Brasil vai triplicar o número de idosos, mais ou menos em torno de 20 milhões de pessoas. Isso, mais ou menos, vai ser em torno de 10% da população. Então, isso vai ser uma grande realidade, o país e os profissionais têm que estar atentos a essa mudança para poder dar um bem-estar melhor para os seus pacientes e fazer com que ele... com que a jovialidade seja por toda a vida, né? No consultório, você sente que pacientes te buscam pela estética, doutora, ou é mais por casos funcionais? É, na verdade, hoje tem uma mescla, né? Claro que a parte estética, ela é muito buscada hoje, né? Mas dentro de uma análise mais aprofundada, com documentações, radiografias, a gente vai poder ver se a parte estética só está envolvida ou também a parte de oclusão, de mordida, que isso, muitas vezes, é o mais importante dentro de um processo de oclusão, né? Pode ser as duas coisas, né? Sim, pode. Combo, que vai não só melhorar o sorriso, a aparência dele, como a funcionalidade dele também, né, doutora? Sem dúvida. Isso é uma realidade. Tem que estar sempre bonito e todo mundo não tem idade para você ter vaidade. Vaidade não tem idade, né? E não tem que pensar que é algo de adolescente, né? Hoje em dia, os mais velhos podem e devem usar o aparelho. Sem dúvida disso. E olha, tem uma notícia boa que ele falou, que provavelmente vai ser menos tempo do que os jovens. Sim. Então isso é muito bacana. É, na verdade, dentro de um tratamento especificado, vai poder ser visto essa necessidade e o tempo previsto para o tratamento também. Muito bacana. Você falou, então, que o aparelho, ele consegue abrir espaço para o implante. Exatamente. E quem já tem um implante, pode colocar o aparelho mesmo assim? É, hoje, se a pessoa já tem um implante, muitas vezes você não consegue fazer essa movimentação, tá? Tem que ser feita uma análise, por exemplo, se ele está num quadrante com esse implante e a movimentação, o alinhamento é no quadrante oposto, muitas vezes você pode fazer alguma movimentação, mas isso tem que ser bem analisado. Uma vez colocado o implante, você trava essa mordida. Entendi. Então, na reabilitação, no objetivo de colocar dentes, primeira etapa é a ortodontia, para uma segunda etapa é colocar prótese e implantes. Falando um pouquinho de moda, o pessoal adora estar sempre na moda, aqueles elastiquinhos coloridos. Exatamente. Eu adorava, Fábio. Eu gostava. Está na moda, doutor? Na moda, ainda mais agora que vamos ter a Copa do Mundo, né? Ah, legal. Isso aí vai ser o concur no sentido de troca, verde, amarelo. Isso hoje é um atrativo também para o jovem, né? No sentido de trocas, de borrachinhas. Mas hoje as técnicas, elas são diversificadas. Nós temos hoje aparelhos que nem elastiquinho usam mais, chamado autoligáveis, tá? Então, por isso, dentro de uma análise mais especificada, você consegue direcionar qual o tipo de aparelho melhor para cada caso. E os idosos buscam um pouco mais de descrição, né, doutor? Sem dúvida. É possível colocar aparelho interno, ao invés de colocar na parte externa dos dentes, na parte interna? Tem-se essa técnica também, tá? Onde a pessoa, muito, ah, eu quero arrumar, mas eu não quero deixar visível nenhum tipo de aparelho. Isso também, hoje, pode ser feito dentro de uma técnica especificada e dentro de uma análise mais detalhada, pode ser utilizado tranquilamente. Mas cada técnica tem os benefícios e os malefícios, né, doutor? É importante você conversar com o paciente e entender quem é ele, né, quais são as necessidades para descobrir o que melhor se encaixa. Principalmente, qual é o objetivo desse tratamento. Sim. Ó, eu tenho uma dica melhor. Conte. A minha dica é procurar um especialista, no caso, doutor Edmilson Pelarigo, cirurgião dentista. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Sempre Bela. Vou deixar os contatos do senhor, é www.ortodonticbrasil.com.br. Legal. Maravilha. Muito obrigada, doutor. Que é muito obrigado. Foi um excelente assunto, né? Acho que quem está assistindo a gente deve ter gostado de saber que é possível, assim, ficar bonito, sempre bela, em qualquer idade. E todo mundo pode. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor. Seis horas da tarde. Você sabe que eu não gosto muito, né, Panga? Eu também não gosto. Domingo, seis horas. Eu fico louco para chegar logo o próximo domingo, porque às cinco da tarde nós temos um encontro marcado aqui na TV Gaceta, no Sempre Bela, amiga. Então, hoje acabou, mas ó, as redes sociais do Sempre Bela estão ativas durante a semana inteira. Então, não deixe de seguir a gente no Instagram, no Face. Estamos sempre por lá, com fotinhos. YouTube. Brincadeiras no YouTube. Dá para assistir o que você perdeu ou rever episódios antigos. Faça isso. Fique com a gente durante a semana também, né? Fique com a gente, chame as amigas, compartilhe e assista o Sempre Bela a hora que você quiser aqui na TV Gaceta. Até domingo que vem. Beijos, até domingo. Tchau. Tchau.